Música 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 Senhor esteja conosco Música Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Música Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse O que me darei se vos entregar Jesus? Combinado então, trinta moedas de prata E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Ide à cidade, procurai sempre um homem e dizei-lhe O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos Os discípulos, os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa Ao cair na tarde, Jesus pôr-se à mesa com os doze discípulos Enquanto comiam, Jesus disse Em verdade, em verdade, um de vós vai me trair Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele Contudo, ai daquele que trair o filho do homem Seria melhor que eu nunca tivesse nascido Então Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu Tu o dizes Palavra da salvação Palavra da salvação As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados Podem sentar Nós hoje nos reunimos Nesta noite de quarta-feira santa Como família E ainda Que alguns de nós estejamos sozinhos Neste país Sem a presença de familiares Pessoas que nos deram a vida Pai, mãe, irmãos Sobrinhos, tios, avós Nós queremos que esta noite seja de verdade Para mim E para você que está aqui Uma noite de bênção Para você também Uma noite de bênção Porque o poder da oração Ele ultrapassa Qualquer distância O poder da oração Rumpem Todas as dificuldades da vida Aquelas que fazem parte da vida Com dificuldades E aquelas que muitas vezes chegam Quando nós procuramos Ou quando são apresentadas para nós Na quarta-feira santa Em muitas cidades hoje Principalmente No interior do Brasil É celebrado hoje A procissão Do encontro A procissão Do encontro Onde o povo Carrega duas imagens A imagem de Nossa Senhora das dores Saindo de uma casa De uma capela De alguém A imagem do Senhor dos Passos Jesus carregando A sua cruz E geralmente Ao frente de uma igreja As duas imagens Se encontram Se encontram E o padre Naquela noite Faz o serval Do encontro Mas hoje Para nós Que estamos aqui Nesta igreja Tem que ser Esta é o que eu resisti O momento De encontro Com Deus Tem que ser Esta é a nossa Eucaristia O momento De encontro Com o Senhor Jesus Que caminha lentamente Que caminha passo Por passo Em direção A cruz Amanhã A noite A igreja Estará Iniciando O tribo Pascal Esvaziaremos Os Sacrários Abriremos Os Sacrários Apagaremos As velas Os Sacrários Guardaremos O Santíssimo Em um único lugar Para dizer Para nós Que A igreja Está entrando No luto Pela morte Do Senhor Jesus O que dizer Hoje Numa missa Da família O que que você O que que você Traz Hoje Em seu coração E que você Quer apresentar Ao Senhor Colocando Nisso Voltar Sua família Que pedido Você traz Nesta noite Hoje Para Deus Em relação As pessoas A sua família Que pedido Você traz Hoje Para Deus Para aquela Pessoa Da sua família Que está doente Para aquela Pessoa Da família Que está doente Eu creio Que vale O pedido Encontraram Tantas vezes Nos quatro Evangelhos Pessoa Principalmente Aquele Senhor O teu filho O teu irmão A tua irmã Que você Tanto ama Está Enfim O pedido O pedido para nós como igreja, nesta noite da família, tem que ser para nós, porque com a certeza, na nossa família, tem alguém que está doente, tem alguém, Senhor, aquela pessoa da minha família, que você tanto ama, está enfermo, e quando eu falo assim, eu consigo imaginar, por exemplo, na minha casa, na casa da minha mãe, na casa dos meus irmãos, dos meus filhos, alguém que está doente, eu consigo ter hoje, o nome de restauração da nossa noite, o nome de pessoas que nós amamos, e que estão sofrendo… Senhor, aquela pessoa, e aí você pensa em alguém, que você tanto ama, está doente… mas família não é apenas isso, no Evangelho de hoje nós escutamos algo que é profundamente humano, mas que mudou completamente os rumos da história da salvação, eu digo humano, porque mesmo em meio, aos discípulos de Jesus, aqueles que Ele chamou pelo nome, e que deu para eles uma missão especial, de ajudar a proclamar o reino de Deus, de proclamar que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é misericórdia, alguém no meio dos doze, traiu Jesus… e olha, ser discípulo de Jesus naquela época, era muito mais, que ser escolhido, era muito mais, ser discípulo de Jesus naquela época, era ser amigo do Filho de Deus… Judas Iscariotes, Judas Iscariotes, trau Jesus, vinte Jesus, por trinta moedas de prata… no meio da família de Jesus, porque os discípulos, tornaram-se família dele, houve traição… em meio das nossas famílias, hoje também, a traição acontece, algumas, tiram toda a serenidade daquela família, destrói aquela família… e um por um começou a perguntar a Jesus, mestre, serei eu, um por um, e o quê que Jesus disse? Aquele que põe a mão comigo, no prato, prato ali, é sinal da refeição… Prato aqui da Sagrada Escritura, onde Jesus fala, que aquele que põe a mão com ele no prato, era aquele que iria cair, era o sinal da comunhão, comunhão que tinha sido quebrada… porque quando existe traição, tenha aí o nome que tiver, quebra-se a comunhão… quebra-se aquilo que existe mais bonito, e que você muitas vezes coloca na vida do outro… eles começaram a perguntar a Jesus, mestre, serei eu… Eu creio, que esta pergunta dos discípulos para Jesus… Mesmo que nós, não sejamos traidores de ninguém, muito menos de Jesus… Tem que ser uma pergunta que precisa nascer também, dentro do coração da nossa família… O pai tem que se perguntar, serei eu a causa de tantos problemas nessa casa… A mãe tem que se perguntar, serei eu a causa de tantos problemas nessa casa… O filho a mesma maneira, a esposa a mesma maneira… Serei eu a causa de tantos problemas nessa casa… Serei eu a causa de tantos problemas… Serei eu a causa de tantos problemas… E a pergunta de Judas Iscariotes para Jesus… Bestre, serei eu… Jesus falou, e eu creio que olhando bem nos olhos de Judas… Porque olhar nos olhos é fundamental… Conversar com alguém olhando nos olhos é fundamental… Porque os olhos são o espelho da nossa alma… São… A pergunta de Judas para Jesus… Mestre, serei eu? Jesus afirmou, tu o dizes? Eu fico pensando… Na resposta de Jesus para Judas… Na resposta de Jesus para Judas… Tu o dizes Judas… Como que a resposta de Jesus para Judas… Deve ter quebrado aquele coração? Tanto é que ele não deu conta… Tanto é que ele não deu conta… Ele não deu conta de conviver com o fato de ter traído… Ele matou-se a si mesmo… Porque com certeza na resposta de Jesus para ele… Ele encontrou… O grande sentido da vida dele… Que ele tinha deixado sair de suas mãos… E quantas vezes isto não acontece também… No meio… Dentro da nossa família… Dentro da nossa casa… Quantas palavras falamos… Que não precisavam ser faladas nunca… Nunca… Quantas e quantas noites deitamos sem pedir perdão… Quantas noites deitamos e deixamos com que o sol se ponha sobre a vossa ira… E a Palavra de Deus diz… Que nunca se ponha o sol sobre a vossa ira… Eu me lembro… Eu me lembro… Quando eu entrei no seminário… Eu era muito novo… Eu tinha deixado para trás… As pessoas que eu mais amei e amava na minha vida… Meu pai… Minha mãe… Minha mãe… Minha irmã… Eu não sabia nada… Eu não sabia nada da vida… Nada… Eu não sabia que eu tinha que fazer barba… Eu não sabia… E quando eu cheguei naquela capela daquele seminário… Uma imagem muito bonita… Uma imagem muito bonita de Nossa Senhora das dores… Linda… Muito linda… E ao lado da imagem escrito… Com uma letra muito bonita… Eu estou aqui… Como uma mãe que vela por você… Eu adotei aquela frase… Para a minha vida… Eu adotei olhar para aquela imagem… Todos os dias… Entrava naquela capela… De manhã… Na tarde… À noite… Porque eu sentia que naquela imagem… Existia que uma força de uma mãe… Que na minha consciência… Era minha mãe… Maria… E ela diz assim… É… Por que eu estou dizendo isso? Porque a missa da família… É para a gente falar sobre a fé… É para a gente falar… Como é importante ter uma casa para voltar… Todas as portas do mundo… Todas elas… Poderão ser fechadas para nós… Mas a família… É o lugar que um dia você vai voltar… É… E nós podemos voltar para a casa a família… De cabeça erguida… De cabeça erguida… Por isso eu creio que… A missa da família hoje… Para nós… Que estamos aqui… Tem que ser um momento… Tem que ser um momento… De a gente… Se desdobrar diante do Senhor Deus… Sim… Deus quis ter uma família… Deus é o impotente… O impresente… O Todo-Poderoso… É… Mas Ele quis mostrar para o mundo… O Seu rosto humano… Ele enviou para o Seu filho… O nascido de uma mulher… Com o pai do Tito… Chamado José… E quando eu olho… E quando eu olho… Por exemplo… A cruz… Eu sou capaz de perceber que na cruz existem… Milhões e milhões de vidas… Que estão sendo resgatadas… Que estão sendo resgatadas… A cada momento… A cada segundo… A cada parte de segundo… Porquê? Porque a morte de Jesus continua… Na família desumida… Na família onde as pessoas vão conversar ou mais… Por coisas tão pequenas… Deixam de conversar… Deixam de olhar um para a cara do outro… Com coisas tão pequenas… Aí o que acontece? O inimigo… Como o Padre Léo dizia… O engardido vai e entra… E faz a festa… Sabe porquê? Porque o inimigo não quer família reunida… Não quer… Não quer… Ele quer cada um para um lado… E como que nós vencemos o inimigo na família? Quando você… Não se cansa de colocar os seus joelhos no chão… Como mãe… Como pai… Como filho… E você reza… E apresenta o Senhor a sua família… Semana Santa… Semana Santa… Tem que ser para nós… O tempo da graça… Em que nós damos para Deus… Aquilo que é Deus… Aquilo que é Deus… É como se nós colocássemos nas nossas mãos… Nas duas mãos… Aquilo que é nosso… Aquilo que é de Deus… E juntássemos as nossas duas mãos… E falássemos para ele… Senhor… Toma tudo que eu tenho aqui… Por isso eu pedi… Por isso eu pedi… Que as pessoas que pudessem… Que vocês tenham retratos hoje para a missa… Retratos, nomes, o que tiver… Porque… Isto nos liga… A alguém… Em um mundo de tanta tecnologia… Nós não escrevemos mais cartas… Quase ninguém… Quando você veio para esse país aqui… Talvez há 20 anos atrás… Você mandava carta para a sua mãe… Cartão… Hoje sua mãe está no Brasil… Sua mãe não tem computador… Não tem internet… Então você não manda mais nada… A sua mãe vai ver internet… Se o neto dela… Com boa vontade… Porque eles nunca têm… Para ser isso com a avó… Quiser mostrar para eles… Com a dor… Eu sei que eu digo isso… Não é assim que acontece? A avó… A avó foi impressionada… Com a tecnologia… E o neto acha que a avó é leica… Não é? São mundos diferentes… Onde ninguém entra… O retrato… Diz o Rubem Alves… Um teólogo brasileiro… O retrato nos liga… Alguém… Os liga… No mundo… Na missa da família… A gente tem que fazer das palavras hoje… Evangelho… A seguinte palavra… O Mestre manda dizer… o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em Tua casa, junto com meus discípulos… Jesus escolheu uma casa para celebrar a Páscoa… naquela mesma casa, que é chamado Senado de Jerusalém, Ele celebrou a cena, Ele lavou os pés… Imagine Jesus hoje dizendo para você nesta noite, eu vou celebrar a Páscoa na Sua casa… Eu vou celebrar a Páscoa na Sua casa, com os meus discípulos, nós não temos mais os doze, eles já morreram mais dois mil anos… Quem são os discípulos hoje? Somos nós, sou eu, é você… Mas para Ele celebrar a Páscoa, nós temos que abrir a porta para Ele, Ele não vai afirmar a porta… Ele não vai… Jesus não arroba a porta… não arroba… O que Ele fala no Apocalipse de João? Se alguém ouvir a Páscoa… Se alguém escutar a minha voz… Se alguém escutar a minha voz… Escutar a minha voz… E abrir a porta… Eu entrarei em sua casa… E cearei com ele… E lhe comunicarei todos os meus segredos… Apocalipse de João… Se alguém ouvir a minha voz… Se alguém ouvir a minha voz… E abrir a porta… Eu entrarei em sua casa… E cearei com ele… E lhe comunicarei todos os meus segredos… Eu quero abrir a porta do meu coração… Para Jesus… Eu tenho certeza que você que está aqui hoje nesta noite também… Quero abrir… Nós somos quantos e quantos? Talvez setenta pessoas… Oitenta… Imaginemos oitenta pessoas… Abrindo o coração para Jesus nesta noite… Ouvindo a voz dEle… E Ele comunicando para nós os segredos dEle… Nós podemos espalhar esse segredo… Podemos… Para aquele que está comigo… Que não está aqui… Para aquele que é uma pessoa com a qual eu tenho dificuldade… Que não está aqui… Para terminar… Para terminar… Eu creio… Na família… Eu creio na família… Da mesma maneira que eu creio em Deus… Da mesma maneira… A família… A família… A igreja chama… A igreja chama de igreja doméstica… Família não é uma instituição falida… Como a televisão apresenta… Não é… Não pode ser… Você que tem família… Você que tem família… Lute por ela… Resgate… A sua família… Resgate… Nunca… Se canse… De defender a sua família… Nunca… Nunca… Deixe de acreditar… Nunca deixe de chamar a de uma pessoa… Que vai ter um dia… Que você não vai mais ouvir aquela voz… Aí… Eu não tenho paciência… De chamar a minha mãe… No telefone… Minha mãe não escuta… Não é assim… Não é assim… Que acontece hoje… Eu pergunto para minha mãe… Passando novidades… Minha mãe fala… Ah… Está tudo igual… Aí você desliga… Ah… Tá bom… Eu tenho que fazer alguma coisa… Não pode ser assim… Não pode… Vai ter um dia… Que você não vai ter mais aquela pessoa… Que você chamar… Aí você vai falar… Senhor… Olha… Aquela pessoa… Foi a grande alegria da minha vida… E eu não dava conta… Eu vou sair de pedir… A você que está aqui agora… Senhor… Você que trouxe retrato de alguém… Cada retrato é uma história… Em nome de alguém… Que você se aproximasse do altar… E colocasse no altar… Esse negócio… Que você se aproximasse do altar… E colocasse no altar… Os nomes das pessoas… Se você não trouxe o nome de ninguém… Retrato de ninguém… Aproxime-se do altar… Toque o altar… Nesse altar… Nesse altar… Nós apresentamos… O sacrifício mais bonito… Da história humana… Corpo e sangue de Jesus… Vamos fazer isso… Num momento… De oração… Para Deus que está na música… Cada um sinta… Não tem vontade… Mas eu gostaria… Que todo mundo chegasse… Quem não tem… Cheio para me notar… O que não está… Mas vem em silêncio… Rezando… Vem rezando… Por essas pessoas… Que vocês fizeram hoje… As forças… Amém… Eu abriram as portas… Te torpede… Te tor kids… Amém… Eu abriram as portas… Eu écurei… Euёт… Mas eu te don'tmou… Eu nem o não… O potinho… Ei… Euнять… O meu coração te doa e graça é seu, pois com Deus é suporte, realiza prodígios, pois com Deus é suporte, Senhor. O meu coração te doa e graça é seu, pois com Deus é suporte, realiza prodígios, pois com Deus é suporte, Senhor. O meu coração te doa e graça é seu, pois com Deus é suporte, realiza prodígios, realiza prodígios, pois com Deus é suporte, realiza prodígios, realiza prodígios, pois com Deus é suporte, realiza prodígios, realiza prodígios, A CIDADE NO BRASIL